Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. A minha receita de hoje vai ser canjiquinha com galinha. Eu tenho as coxas, que é coxa e carcassinha, eu gosto de botar carcassinha junto, ossinha. É coxa sobre coxa e as carcassinhas. Aqui eu tenho duas xícaras de canjiquinha, que quem não sabe o que é canjiquinha é isso aqui. Eu tenho duas xícaras dessa aqui, que são de... o tamanho dela é 210 ml. Eu tenho duas xícaras de canjiquinha. Aqui eu tenho uma cebola média, aqui eu piquei meio pimentão vermelho e meio pimentão verde, um tomate e dois dentes de alho. Bem mildinho, dois dentes de alho que eu falo é isso aqui, ó. Pra mim é dente. Tem gente que fala cabeça, pra mim é dente. Tem três colheres de molho de tomate e uma colher de sal, cheiro verde, a gosto, né? E uma colher de banho. E aqui eu vou usar um caldo quenor também, caldo de galinha. Eu vou usar um tabuletezinho, que é isso aqui. Dá um saborzinho, né? Canjiquinha. Vamos então começar. Vamos lá pro fogão. Vamos iniciar então a nossa canjiquinha. Canjiquinha Quirera, né? Não sei como é que vocês conhecem aí. Aqui eu tenho uma colher de banho. Vamos esperar derreter aqui. Saborinho. Aqui eu já deixei esquentando a chaleira d'água. Já tá quentinha. Vamos botar na nossa canjiquinha. Vamos largar a nossa carne. Eu vou deixar dar uma fritadinha na carne e eu já volto pra nós dar continuação na receita. Já deu uma fritadinha na nossa carne. Olha só, tá bem bonita. Aqui eu vou largar uma colher de sal. Vou botar só uma colher, né? Porque depois eu vou usar o caldo de galinha ali. Uma cebola média. Picadinha. Aqui, ó. Eu triturei no meu processador de alimento. Que eu já mostrei num vídeo aí. Que é esse aqui, ó. Show de bola. Ajuda muita gente, ó. Muito bom. Aqui, ó. Eu processei ele, ó. Meio pimentão vermelho, meio verde. Dois dentes de alho e um tomate. Olha só que show que fica. Vou esperar dar uma cozinhadinha fritada nesses temperos aqui. E já volto pra continuar com a nossa receitinha. Se estiver gostando da receita, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Pra fortalecerem muito mais receita boa como essa. Olha só, já cozinhou o nosso tempero aqui, ó. Vamos dar continuação. Agora eu vou colocar aqui, ó. É três colheres de molho de tomate. Vamos largar a canjiquinha. Duas xícaras de canjiquinha lavada. Já lavei. Gente, quem não conhece isso aqui, faz. Pra vocês verem que coisa mais boa. Fica melhor que o arroz com galinha. Viu? Pra mim, fica, né? Agora eu vou botar água. A água não tem a medida certa. Eu vou botar um tanto aqui. Olha quantia de carne que vocês estão vendo aqui, ó. Eu já deixei a água fervendo aqui na chaleira. E eu vou botar mais ou menos um tanto assim. Mais ou menos uns 500 ml de água. Cheirinho verde. Eu vou deixar ferver aqui. E já volto pra nós dar continuação. Olha só. Ela começou a ferver, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço com o caldo de galinha aqui. Que é o caldo menor, sei lá. Tá caldo de galinha ali na caixinha. Eu desmancho ele. Vamos pegar um caldinho aqui quente. E eu largo em cima. Pra gente poder desmanchar ele. Eu pego o garfo, né? Não desmanchando ele aqui. Porque se largar inteiro ali é capaz de... Eu já fiz, né? Ficar uns pedacinhos inteiros não desmancha. E quando a gente pega pra comer... Fica forte. Aí tem que desmanchar ele assim. Aí vai ficar bem bom. Que dá um sabor. Vamos largar lá agora. Agora que a gente reprenda eu volto pra mostrar. Olha só. Ficou pronta a nossa canjiquinha. Olha como é que fica o ponto dela, ó. Eu gosto assim, ó. Bem caldeadinha, molhadinha. Bastante líquido. Quem não gosta assim, daí tem que deixar ferver. Mais um pouco ou botar menos água. Mais ou menos 20 minutos, 25 minutos. Levou pra cozinhar. E é bom demais. Vou fazer um pratinho ali pra nós provar essa delícia. Olha só que prato lindo, ó. Lindo e saboroso, né? Vou provar então a nossa gostosura aqui de delícia. De canjiquinha, vocês não sabem, ó. É o cheiro que tá aqui, coisa mais boa. Delícia. Vamos provar então. Muito bom. Bom demais. Hummm. Olha a costelinha da galinha aqui que eu falei, ó. Eu gosto. Hummm. 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 Se gostar da receita, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com os inimigos. Se inscreva no canal pra ver muito mais receita boa como essa. Vou provar mais um pouquinho. Hummm. Deu um demais. É muito gostoso. Ficaria aqui a tarde toda comendo com vocês. Hummm. Muito bom. Pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo. 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 Obrigado.